E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandy, estou trazendo mais um vídeo de StumbleGuys aqui no canal E galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como você vai conseguir ter gemas aí no seu StumbleGuys Você não vai precisar comprar elas, tá bom? Aqui na loja você vai conseguir simplesmente de graça Se você tá duvidando, fica até o final do vídeo que você vai aprender como você vai ganhar gemas aqui no seu StumbleGuys Simplesmente de graça, tá bom Tropinha? Mas antes eu quero estar falando pra você que ainda não é inscrito aqui no canal Por favor, se inscreva aqui no canal Tropinha, é muito importante a sua inscrição E também, deixa o seu likezão no vídeo, o seu like também é muito importante Olha só Tropinha, acabei aqui de ganhar 10 gemas Tropinha E vocês também conseguem estar ganhando aqui gemas girando na roleta, tá bom Tropinha? Mas eu vou trazer uma forma mais eficaz, tá bom? Uma forma mais rápida de conseguir muito mais gemas, tá bom Tropinha? Você não vai precisar só ficar girando aqui na sua roleta Tropinha Então, deixa o seu like aí Tropinha, de verdade, seu like ajuda muito o canal Se inscreve aqui no canal, torne-se aí um inscrito do Sandy A sua inscrição é muito importante, vem pra família do Sandy, tá bom Tropinha? E galera, essa enrolação eu vou estar mostrando agora Eu vou estar falando como você vai conseguir ter gemas aí no seu StumbleGuys Pra quem chegou nesse vídeo de paraquedas e não sabe Eu tenho um APK que eu mesmo desenvolvi do StumbleGuys Com gemas infinitas e com fichas infinitas, tá bom? Não estou utilizando aqui, tá bom? Por que eu não estou utilizando Tropinha? Porque ainda eu tenho que mexer em algumas coisinhas e tal Tá funcionando, tá Tropinha? Mas eu vou tentar adicionar as skins, Tropinha Eu vou tentar adicionar todas as skins nesse APK Pra ficar mais legal, tá bom Tropinha? Todas as skins liberadas Vai ser difícil, mas eu vou estar tentando, tá bom Tropinha? Então, por enquanto, o APK só tem gemas e só tem fichas, tá bom? Você pode abaixar, você pode logar na sua conta normal Você não vai ser banido aí do seu jogo Você pode ficar despreocupado E você pode desinstalar esse APK a hora que você quiser Tropinha E quando você desinstalar, vai voltar pra sua conta normal Vai ter a quantidade de gemas que tinha na sua conta normal, tá bom Tropinha? Eu estou aqui na minha conta normal, não estou com APK Eu tenho aqui 1300 gemas e 24 fichas Tropinha Mas no APK tem 999 gemas e 999 fichas, tá bom Tropinha? Você vai conseguir fazer tudo com esse APK no jogo Você vai conseguir atualizar aqui o Stubble Pass, né? Que na verdade é o novo Stubble Pass aqui Vamos dar uma olhada Que eu não dei ainda uma olhada aqui nesse novo passe Bom, parece a mesma coisa Não tem muita coisa nova Mas é isso aí Tropinha E pra vocês conseguirem esse APK É muito simples Tropinha Eu vou estar disponibilizando pra você o link direto pra você abaixar esse APK Sem vírus Tropinha É um APK muito bom, não tem vírus Roda no seu celular Roda no Android, no emulador E também se você joga no iPhone Vai rodar no iPhone também, tá bom Tropinha? Esse APK é muito leve como eu já falei Tropinha E vou disponibilizar pra vocês o link pra vocês abaixar direto Tropinha Mas pra isso Tropinha Eu sei que muitas pessoas não gostam que eu faço isso Que é o link direto pra baixar e tal Mas dá muito trabalho Tropinha Pra desenvolver aí um APK de um jogo Tropinha Dá um pouco de trabalho Quem sabe desenvolver sabe que é verdade e dá trabalho Então Tropinha, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deixando o meu Quai aqui na descrição Tá bom? Se você não tem o Quai ainda O link pra você abaixar está aqui na descrição Tá bom? É só clicar nesse link que você vai ser direcionado Para a sua Play Store Lá você abaixa o Quai E vai usar o meu código de convite Tropinha Que está aqui na descrição também Tá bom Tropinha? Fez isso Vou entrar no seu privado lá no Quai E vou passar pra você O link do download do APK Tá bom Tropinha? Então é muito simples você conseguir Tropinha Ter gemas grátis aí no seu Stubble Guys Tá bom Tropinha? Esse APK é um APK incrível Não trava Tropinha Vai ter várias atualizações nesse APK ainda Então se você quer realmente Tropinha Abaixar esse APK é muito simples Abaixa o Quai e usa o meu código Pronto Você não vai levar nem um minuto Tropinha É muito rápido E lá eu vou passar pra você O link direto Pra você estar abaixando aí O APK do Stubble Guys Então Tropinha Eu vou ficar com o vídeo por aqui Vamos dar um giro aqui na roleta Vamos ver se a gente consegue ter sorte Ganhamos aí três fichas Tá bom, tá bom Então Tropinha É isso Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu te vejo no próximo vídeo Ok Quase fiz uma compra aqui Eu te vejo no próximo vídeo Tá bom Tropinha? Até lá Eu fui!